Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no canal DivaDoll E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa o like aqui no vídeo, tá? Então, essa boneca aqui é uma que eu comprei no site do Injoem É uma Barbie gigante E eu vou abrir ela aqui pra vocês Eu vou estar fazendo o vídeo sem cortes, porém eu vou acelerar o vídeo pra não ficar muito longo Vou mostrar todo o processo de abertura da caixa E aí 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 Finalmente eu consegui abrir E a boneca veio enrolada nesse TNT aqui E veio amarrada com essa fita muito linda A vendedora teve muito cuidado ao embalando, né? E aí 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 Veio também esse saquinho aqui com cartinhas da Barbie E aí E aí E aí E aí Achei muito fofinho esse menino Agora eu vou tirar a boneca Agora eu vou retirar a boneca Vamos ver como ela é, gente Dá pra notar que ela é bem linda Só vou ajeitar ela aqui E mostrar ela melhor pra vocês, tá? Gente, olha como essa Barbie é perfeita Ela tem um rosto angelical mesmo Como é o nome dela, né? Ela tem um colar O estilo dela é todo detalhado em branco e dourado Ficou muito bonito Gente, eu amei essa dor O cabelo dela é maravilhoso também E ela tem cílios Vou colocar aqui pra mostrar o meu Muito bonito Espero que você tenha gostado do vídeo Não deixe de se inscrever no canal E deixar o like E comentar aqui abaixo O que você achou da boneca E até o próximo vídeo